Olá pessoal, bom dia! Então gente, hoje eu vou ensinar a vocês, para quem não sabe, como cozinhar um macarrão, tá? Sem gastar muito gás, tá bom? Aqui eu tenho 250 gramas de massa de parafuso. Aqui eu tenho uma panela de água fervendo com sal a gosto e um fio de óleo. Aí eu coloco então esse macarrão, pode ser qualquer macarrão, tá? Aí vou dar uma misturada, vou dar uma misturada e apago o fogo, tá? E deixo ele cozinhando aí, tampado, tá? Tampado, eu vou misturar, depois eu mostro para vocês. É... Tampado, de vez em quando vocês vêm aqui, dá uma olhadinha se está ardente, mesmo com fogo apagado. Então pessoal, vou dar uma olhadinha aqui na panela. Então, tem 7 minutos que ele está aqui com fogo apagado, tá? Mas ainda não está ao ponto. Mas vocês verem que ele ainda está, ele está soltinho, não está aquele grude não, não é mesmo? É... Eu coloquei... Daqui a pouquinho retorno. Então gente, aqui, de volta no macarrão, com fogo apagado, como eu falei com vocês, né? Então ele cozinhou com fogo apagado. Ele ficou em cozimento 22 minutos, tá? Mas aí, enquanto ele está cozinhando aqui, né? Você vai fazendo outras coisas, né? Outro tipo de coisa que você queira fazer na casa, né? E... E ele vai cozinhando com fogo apagado. Então você vê que, ó, continua soltinho, não é mesmo? Então... Aqui está ao dente, tá bom? Se você quiser mais molinho, aí assunto seu, tá bom? E agora é só você escorrer, né? E fazer a preparação aí do seu gosto, tá bom? Então gente, espero que vocês gostem da ideia, porque a minha ideia foi ajudar, né? E se você gostou, dá aquela curtidinha, se inscreva e aquele beijo carinhoso para todos, ok? Tá bom gente, beijo, fiquem com Deus!